Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Me bloqueou no WhatsApp, então partiu, fui pra Mandela, foi atrás de mim no baile, não me achou, fui pra favela, chegou lá no meu portão, e começou a gritar meu nome, aí viu que ninguém saiu, e ligou no meu telefone, grotou seu nome na minha tela, não acredito que tô tranquilo, será que você não tá entendendo? Eu tô te dando o seu perdido, e talvez se desencana, e nunca mais me liga, eu não tenho recarida, eu não sou o Gustavo Lima, não me fiz quando eu queria, não bater quando tu der, não sou nenhum Zé Mané, não sou nenhum Zé Mané, não venho fazendo de bobo, não sou brinqueiro que tu brinca quando quer, não sou nenhum Zé Mané, não sou nenhum Zé Mané, não me quis quando eu queria, não bater quando tu quer, não sou nenhum Zé Mané, não sou nenhum Zé Mané, não venho fazendo de bobo, não sou brinqueiro que tu brinca quando quer, não sou nenhum Zé Mané, não sou nenhum Zé Mané, Me bloqueou no WhatsApp Então eu partiu, fui pro Mandela Foi atrás de mim no baile Não me achou, foi pra favela Chegou lá no meu portão E começou a gritar meu nome Aí viu que ninguém saiu E ligou no meu telefone Brotou seu nome na minha tela Não atendi que tô tranquilo Será que você não tá entendendo? Eu tô te dando o seu pedido E talvez se desencana E nunca mais me liga Eu não tenho recarida Eu não sou o Gustavo Lima Não me quis quando eu queria Não vai ter quando tu quer Não sou nenhum Zé Mané Não sou nenhum Zé Mané Não venho fazendo de bobo Não sou brinqueiro que tu brinca quando quer Não sou nenhum Zé Mané Não sou nenhum Zé Mané Não me quis quando eu queria Não vai ter quando tu quer Não sou nenhum Zé Mané Não sou nenhum Zé Mané Não venho fazendo de bobo Não sou brinqueiro que tu brinca quando quer Não sou nenhum Zé Mané Não sou nenhum Zé Mané DJ Ruivo DJ Ruivo El Fenomenon O terror dos modinhas E não tem o seu brinca quando eu queria Não vai ter quando tu quer Não sou nenhum Zé Mané Não sou nenhum Zé Mané Não venho fazendo de bobo Não sou nenhum Zé Mané Não sou nenhum Zé Mané